E fala aí galerinha do YouTube, meu nome é Lucas e hoje eu vou estar jogando aqui para vocês Dead Heads Desculpa que eu não coloquei minha webcam que teve alguns probleminhas desde o último vídeo Mas ainda dá É bem, esse jogo daqui é bem legalzinho, é bem simples Eu já vou comprar um upgrade aqui pra minha arma Uau Hummm 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 Ele dobra Então eu só vou pegar um desse daqui Ô louco Vou até 5 É muito caro Hum Eu posso comprar um de mestre Mas eu quero pegar esse da elite Ok Inventário Hummm Quanto que essa arma tira de dano? 28 Essa daqui tira 144 Só tem essas duas Tô pobre mesmo né gente Mas ok Olha só quanta roupa legal Deixa eu ver Deixa eu ver as roupas aqui do meu soldado Hummm É É daqui a pouco vai vir aqueles upgrades Mas Eu tenho um montão de roupas Eu tenho um montão de roupa legal Tem as legendárias Épicas Raras Se comuns As pessoas mais comuns As pessoas mais comuns de pegar Tava querendo pegar essa daqui do soldado da neve Que ruim Não dá mais pra voltar Ok Voltei Vamos vir aqui Em Nossa Vem Aqui Play Eu Vou jogar Vamos jogar Vamos jogar Team Deathmatch Não Não quero nesse mapa Preciso de um outro Sério Ai sim Aquele mapa Ai não Esse mapa aqui é tudo redondo e é pequeno É É fácil de achar todo mundo Eu quero outro mapa Nossa Meu nome não tá ali Que ruim Mas vamos começar essa partida aqui Bem A qualidade do jogo não é tão mal assim Mas Dá pro gasto Até que é bem legalzinho esse jogo Vamos lá Ai Cadê? Não O cara tá ali embaixo Mais uma missão Ok O que eu faço? Cara do mal Aê Destonei o cara Não O cara tá ali ó Ah não Ele é do meu time Cadê ele? Não Não Ele tá ali O que será? Nossa Gente O time inteiro deles tá ali hein Recarrega Já joga essa granada Uau Os caras são bons Os caras são bons Eu vou trocar de arma Essa daqui Que tira 144 Vou pegar mais mansão Vou pegar mais mansão É Até agora nada Meu Deus Meu Deus Cadê o caminho? Meu Meu Tem alguém aqui hein Nossa As vezes eles aparecem As vezes as pessoas do meu time aparecem vermelhas E tipo Fica muito confuso pra mim Porque tipo O outro time que é o vermelho Eu sou azul Daí As vezes eu tento matar elas Ok Ok Vamos lá Nada Até agora Ali ó Ali ó Ali ó Dum 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 E o cara Peraí Dá pra ter espada? Ficou louco Eu tô tendo uma espada Tirada hein Ai meu Deus Onde é que foi? Onde é que foi? Eu comecei a fazer assim Do nada O corpo estourou Ah Perdi Mas até que foi legal essa partida Nossa Eu não apareci no pódium Ah Eu fiquei em primeiro lugar do meu time Nossa gente Meu nome tá tão ridículo Pronto Esse aqui é meu nome É Lucasilho E fica aparecendo Doha aí Em todos os lugares Não Eu sou do Brasil Claro A maior parte de vocês sabem Mas é que eu tô aqui em dor Então Vamos jogar agora Infex Desculpa Probleminha Muito, muito, muito Melódico Tá muito, muito ruim Mas Quando um server abrir Eu volto aí pra vocês tá? Tchau Tchau Ai 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 Desculpa galera Tivemos uns problemas técnicos O jogo O jogo Não estava querendo fazer o download Do Daquele É do Infection Então A gente tem que jogar aqui Vamos pegar alguma munição Então Ficar Simplesinho aqui Recarregar Vou Tipo aqui eu tô com este modo E aqui eu estou com outro Só que eu não posso atirar Olha só Olha só que legal Vamos dar uma rodadinha Pra essa estátua Hummm Então os dois São pra lá O que mais tem pra cá O que mais tem pra cá Tem um simulador E alguma outra coisa E tem coisas Ali no andar de baixo Se vocês conseguem ver E vamos ir na arena Hummm A arena parece bem simplesinha Ó Meu Deus Quanto bicho Tem como eu voltar? Tem Não gostei gente Achei essa arena Muito estranha Ok Vamos continuar aqui Esse Esse Modulo de infectação Hummm 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 Até que é legal Esse daqui é um infectado Uma pessoa é um monstro E depois ela tem que ficar passando A infectação Para Para as outras Então A última pessoa que ficar em pé E tiver matado É É A maior quantidade de monstros É o vencedor É o vencedor A gente não tava conseguindo fazer Vamos lá pro menu Né Claro Um Multiplayer E não tem nenhum jogo Nenhum 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 E só tem 18 pessoas online Então Vamos Vamos É Tem mais não Vamos ver se eu posso comprar alguma coisa aqui Que eu tô interessado Pela vez só vai demorar pra eu conseguir essa caixa da elite Então vamos conseguir uma Master Box Que nós conseguimos Que nós conseguimos Oito Uma carta daquela Uma rara Nos Quando eu tiver 58 eu vou comprar hein Não vai dar Se eu conseguir mais um daquele eu vou poder usar aquela roupa Mas gente esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E lembrando Todos os dias aí no canal Vai ter um episódio de The Sims Aí no canal Então Hoje a gente vai ter um episódio aí de The Sims Então Fui